E salve galera, voltamos com mais uma gameplay de Scorn, esse jogo nojento, um pouco assustador e ao mesmo tempo parecido com o meu quarto. Vamos continuar aqui essa gameplay, onde a gente parou, a gente tinha parado bem aqui né, eu tinha ativado um casulo aqui ó, com uma maquininha, um casulo branco ali e abriu uma parada ali. Eu precisava checar mais coisas aqui né. Oh shit, ah, pera aí, isso aqui é de pisar, então quando tiver negócio assim é de pisar. Ih, dá pra ver o corpo do boneco galera, eu não tinha percebido, olha que legal. Ah galera, eu tava vendo uma parada, esse jogo tem escolhas tá. Aquele carinha que morreu no começo não precisava ter morrido, ele podia ter ajudado a gente. Nossa, que arma é essa velho? Isso é uma arma? Parece uma arma né. Olha, que nojeira. Dá pra mirar. Olha, é uma piroca. Mano, que arma é essa galera? Que que isso faz? Isso é melee? Parece que é melee né, parece que é corpo a corpo esse negócio aqui. Caramba. Vamos dar uma olhada então, vamos explorar agora que a gente pegou uma arma né. Eu vou dar o nome de pirocador nessa arma aqui galera. Não dá pra destruir isso aqui não. E aqui no meio? Oh, é pra isso que serve então. Ei, caralho. Ah. A arma serve pra interagir com as coisas. Caramba, mano. No primeiro episódio a gente só teve um puzzle e o resgate do 01 né, que é aquele soldadinho todo ferrado. O resgate daquele bichinho todo quebrado. Aqui a gente vai ter uma interação muito maior com a nave né, provavelmente. Nossa, mas essa nave deve feder galera. Vou te contar mano. Nossa, eu tô mais do que convencido que isso aqui é o meu quarto. Matei. É pra matar isso aqui? Eu bati, mas eu não sei se é pra matar galera. Será que eles me dão dano se eu passar na fumacinha? Por isso que eu tenho como matar eles? Será que ele... Nossa, que confuso esse jogo mano. Eu acho que eu tenho que matar eles pra poder passar galera. Eu vou matando porque o jogo me dá a permissão tá? Senão eu não estaria matando não. Porque no primeiro episódio eu matei o carinha sem querer, eu não sabia. Vamos dar uma olhada aqui. Tem outro aqui. Não tem outro negócio desse aqui não. Ô, tem outro aqui ó. Tem outro casulo, é... Sei lá, se é um casulo ou se é uma substância que você injeta nesse troço grandão. É aqui que injeta? Aqui embaixo acho que dá pra injetar. É aqui em cima que injeta. Nossa, mas que jogo nojento galera. Eu vou falar isso toda vez que eu... Que eu estiver jogando esse jogo. Ah, e a atmosfera do game é assim mesmo tá galera. Ela é meio escura, tem essa névoa. Não é tão bom de enxergar mesmo não. Não é... Não é... Não é problema do vídeo não. Quer dizer, a qualidade dos vídeos do canal não são tão boas né. Não é todo jogo que eu consigo gravar numa qualidade muito boa. O YouTube... O YouTube... Quer dizer, o YouTube não né. O PC ainda é muito bom. Mas nós traz o jogo aqui. Beleza, então falta abrir o do meio agora. Falta abrir o do middle. Cara, eu vou ficar bem mais ligado galera. Com as opções que o jogo pode ou não nos dar, tá? Tipo, eu vi uma sala com uma serra no começo. Aí eu falei, eu não vou fazer nada nessa sala com serra. Porque eu vou acabar matando o carinha né. Se eu trouxer ele pra cá. Aí eu vou levar pra que tenha uma pá. Um negócio de tipo, um formato de concha. E a da serra salvava mano. Eu fui ver no YouTube. A sala da serra era a que salvava. Eu achei aquilo muito zoado. Bom, é o seguinte. Isso aqui já tá levantado. Isso aqui já tá levantado. A gente precisa levantar esse daqui. Agora como a gente vai levantar esse daqui eu não tenho a mínima ideia. Vamos explorar mais o jogo. A gente vem por esse lado. Vamos vir pra esse lado aqui galera. E vamos ligar esse lado aqui. Que parece que esse lado tá desligado né. Não tem os bichinhos vaporizando esse lado aqui. Ih, isso aqui vai subir né. Isso aqui, isso aqui tem que mexer em alguma... Ah, tem uma parada aqui ó. Que a gente não tinha pego antes. Que a gente não tinha a arma pirocadora. Isso era o que faltava. Pra gente poder fazer. Vamos continuar explorando aqui. Com a nossa pirocotron. Vamos dar, vamos dar a volta aqui. Que vai tá lá na frente. Não precisa... Não precisa passar pelo... Ih, não. Vai precisar passar assim. Vamos passar aqui galera. Vamos precisar arrumar treta ali. A arma parece que tem o nariz em cima né. Não, não é não. Era impressão minha. Mas parecia um rosto meio em cima, não é. Mas não parece que tem... Tem nada não. Vamos passar na frente e ver se isso tira a vida. Porque eu não tenho... Eu tô com dúvida. Ah! Então é isso que faz. E o personagem tem interação né. Ele faz. Pensei que esse personagem não tivesse uma espécie de... De voz né. Mas ele tem. Bom. Vamos mexer aqui. Pegar o negócio que tá faltando. Onde é que será que ele tá? Tá bem aqui. É o único que tá faltando galera. Vamos lá. Vamos descer. Caramba hein. Pelo menos agora o jogo tá mais intuitivo do que antes. Antes a gente tinha que descobrir o que cada parada fazia. Tava bizarro. Puta merda. Explodiu. O que é isso mano? Tá ficando pior o jogo. O que é isso mano? Que lugar é esse galera? Que lugar é esse galera? Que mano. Que negócio nojento cara. A gente tá nascendo de novo. A gente tá renascendo. Caralho. Eu caí? Nossa. Isso parece Matrix cara. Quem assistiu o primeiro filme do Matrix? Isso aí. Isso tá parecendo aquele lugar que as pessoas nascem. Renascem né. Nossa cara. É um cordão umbilical mano. Eu tô renascendo galera. Caramba velho. Caí daqui mano. Dessa parede aqui. Nossa. É um lugar bem fodido né. Ah. Eu tô do lado de fora. Seja lado que for. Eu tô do lado de fora mano. Só um instante. Isso OBS tá gravando. Tá gravando normal. Foi mal galera. Eu tive um probleminha com o OBS esses dias. Que eu tava gravando um game. E ele deu uma travadinha. Numa pequena parte do jogo. Onde a gravação ficou muito ruim. Porque o jogo tava pesado. Mas apesar de que esse jogo tá bem otimizado. Eu diria. Ele deveria ser mais pesado do que isso. Oi meu amigo. O que aconteceu com você hein. Caramba galera. Que parada louca. Esse jogo aqui. Agora tá tudo desolado. Não tem nada. Não tem nada vivo aqui. Não tem nada vivo aqui. E mano. O que que é aquilo ali? Parece uma espécie de nave grandona. Ou uma estrutura apenas. Não uma nave. Não tem nada do jeito. Não tem nada. Vamos lá. Amém. Nossa, não tem nada. Não tem nada, galera. Eu preciso voltar lá pra dentro. Como é que eu tô? Eu tô normal. Eu não tô com nenhum ferimento nem nada. Alguém fala comigo. Eu não aguento. Esse jogo aqui, eu tô sozinho. O que é isso aqui? Cápsula. Será que era uma escape pod? Será que deu merda? Aí o pessoal escapou aqui pra fora e morreu porque... Não sobreviveu? Será? Eita, porra. Eu acho que é pra cá que a gente tem que vir, né? É pra essa torre aqui, galera. É pra torre, mano. Não, não dá pra subir, não. Não dá pra subir aqui, não. Tem que dar a volta. Não é aqui que vem, não. Vamos dar a volta. Então vamos dar a volta, vamos dar a volta, vamos dar a volta. Que isso, mano? Parece que tem uma forma de vida biológica parasita crescendo aqui no planeta. Parece um necromorfo, né? Ah, que ali é a parede que eu nasci, não é? Então, é a parede da qual eu renasci, no caso. Brasile. Não é pra cá, não, mano. Pra descer, olha só. Eu sei que fosse ali pra cima, mas é pra descer. Peraí, será que isso aqui é real, mano? Olha a maneira como as coisas estão se desintegrando aqui. Não parece real, né? Sei lá, parece um sonho isso. O que é que eu já tenho? Sim. Eu sei lá. Eu sei lá. Então, eu sei lá. Eu sei lá. Eu sei lá. Que foi ali. Tem que fazer. E aí. É. Eu sei lá. Eu sei lá. Olha só, aqui tem mais Daquela forma de vida zoada, galera Tava crescendo aqui, olha Putz, ela vem de lá De baixo, hein Não sei se ela tá vindo pra fora ou se ela tá Tentando entrar Só sei que eu vou entrar Eu não quero morrer, não Meu Deus do céu, mano Nossa, chegamos no lugar Ah, a gente deu a volta, olha só Pera, 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 pera Ah, olha aqui A gente tava aqui A gente tava aqui dentro Será que eu sou outro eu? Eu sou outro personagem? Ou eu sou o mesmo que renasceu em outro corpo? Caramba, mano Agora fica a dúvida Pra cá tá aceso, é pra cá Será que eu vou encontrar meu corpo ali, galera? No chão Que isso Que isso, cara Que barulho é esse? Tem criaturas aqui dentro Nossa, isso parece de fato um parasita, né? Que isso? Que criatura fodida é essa, mano? Tá virando Dead Space isso aqui, mano? Eu preciso de uma arma Pra me defender desses bichos aqui Uou Fuck Que que é isso, cara? Não dá pra mexer aqui Que que é isso, mano? Parece um óvulo, não parece? Sei lá Não dá pra mexer aqui Tem que ter aquela arma de piroca O que que é isso aqui? Ih, isso aqui é a chave Pra mexer naquela parada vermelha lá, galera Ah, tá Ah, tá Peraí GG Haha Beleza, e aí? Eu abri o que com isso? Tá, e aí? Eu liguei a luz Eu fiz o que? Porra, jogo Me dá mais coisa, jogo Não faz isso comigo, não, jogo Ah, peraí Eu abri alguma coisa aqui, provavelmente Tem nada aqui no canto Nada Vamos voltar lá Vamos voltar Lá no No Suposto laboratório aqui Que era esse negócio Esse jogo é estranhamente bonito, né, galera? Tipo assim Ele é sujo Ele é nojento Mas Tem um certo capricho nele Uma beleza nele Ok Ah, não Não, 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 não Não tem como tirar a chave Não tem como tirar a chave Se tirar a chave O negócio vai embora Tá, beleza Então alguma coisa tem que ser feita com esse controle aqui. Dá pra sair daqui? Não dá pra sair daqui. Caramba, mano. Ah, o bicho ali, cara. Ai. Mano, o silêncio desse jogo, galera. É foda. Fiz um caminho. Eu nem sei se eu fiz o caminho certo, cara. Ah, tem direções aqui, ó. Não sei se vocês podem ver que tem direções aqui. Posso ir pra lá. Posso ir pra cá. Vamos pra essa daqui primeiro, que é a que tá bem na frente. O que é isso, mano? Olha a passagem como é que é feita, galera. Parece uma garganta. Ah, do outro lado também tem como mexer. Maravilha. Cara, eu só tô andando, galera. A minha experiência nesse jogo tem sido caminhar. Tá bom. Ah, tá. Ué, como assim? Ah, vem pra cá. Ela vai parar aqui. Tá, mora. Ela vai parar aqui. Uma hora ele vai parar aqui. Vai fazer um clique. Aê, pronto. Consegui. Essa é a segunda chave de alguma coisa. Segunda parte de chave de alguma coisa. O que é que tem que fazer aqui? Tá daqui, meu amigo. Tá daqui. Coitado, mano. Coitado, cara. Ah, eu tô sem a ferramenta. Tô sem a ferramenta na minha mão. Na dele também não tem. Deixa eu ir embora. Ah, eu tenho que descer. Ah, eu tenho que descer. Beleza. Nossa, tem tanta coisa pra lembrar nesse jogo aqui, mano. Descer, pegar a ferramenta. Tem tanta coisa pra lembrar aqui. Eu tenho que me lembrar de muita coisa aqui depois. Aqui, ali foi o lado de onde eu vim, né? Aqui é pra onde eu tenho que ir. Pra cá tem alguma coisa. Vamos vir pra cá. Tem corpo aqui. Não tem como passar aqui. Oh, shit. Tá bom, peraí. Eu não vou conseguir passar por aqui. É muito fino. Quer dizer, é muito estreito o caminho ali. Ó, o bicho na parede aqui, velho. Esse bicho vai me matar, cara. Esse bicho vai me comer, vai me devorar. Tem caminho aqui. Se a gente estiver assistindo o vídeo até agora, comenta aí, galera. O que vocês estão achando do jogo? Jogo nojento do caralho. Eu tô achando ele nojento e ao mesmo tempo fascinante, galera. Eu tenho alguma coisa errada comigo. Eita porra, tomei um susto com a minha chave. Um, aqui. Aqui é um daqueles negócios que eu tenho que mexer. Um casulo e tudo mais. E deu errado, provavelmente. Ao invés de estar vermelho que nem aquele outro, tá bem detonado, né? Então, alguma coisa deu errado aqui. Vou começar a entender mais ou menos isso aqui. Será que esses ovos aqui, casulos, sei lá, são de pessoas importantes dessa sociedade do jogo aqui? E para os mais importantes ficam aqui os engenheiros mais inteligentes, sei lá, os caras que constroem tal coisa. Pode ser que seja isso. Olha só, eu posso puxar fios aqui, galera. Talvez eu esteja matando alguma coisa, eu nem sei. Lembra que eu falei que eu ia ficar atento às escolhas, né? O jogo não tá me dando uma aqui. É, eu consegui parar aquela hélice estranha lá. Vamos dar a volta. O personagem... Mano! Mano! O que que aconteceu comigo? O que que aconteceu comigo? É um parasita, cara. O bicho é um parasita que entrou em mim. Eu tô com a piroco... Com a pirocoarma dele aqui. Cara, esse bicho... Eu achei que o parasita fosse aquele... Caramba, mano. Então eu fui... Eu fui pego por um bicho. O bicho tá preso em mim. Agora eu tenho esse parasita dentro de mim. E aí? O... Esse lugar vai tentar me expelir como se eu fosse um organismo... É, que não é... Não é bem-vindo? Eu vou ser caçado agora pelo jogo? Caraca, mano. O bicho enfiou os braços dentro de mim, galera. Olha isso, cara. O bicho se enfiou dentro de mim. Os braços dele dentro de mim. O bicho se enfiou dentro de mim. Tá, beleza O negócio dá um clique aqui no meio Um Dois Três Já sei onde é já Pronto, vambora, foi Agora faltou uma chave E eu tô com esse bicho preso dentro de mim, cara Que nojento, galera Vai, vambora Beleza Abrimos um caminho pra não sei aonde Aqui Eu ainda Não tenho aquela arma Que eu precisava, aquele item que eu precisava Pra abrir as portas Será que eu peguei a última das chaves? Tô aqui pensando agora É provável que eu tenha pego a última das chaves Já Vamos vir aqui Acho que eu peguei toda já Uma, duas, três Acho que já foi Ah não, falta um Tá, beleza Falta um Mas eu tenho a arma aqui Que é a que vai abrir portas agora pra mim Barulho Vamos procurar mais pra cá Então Ver se tem alguma porta que falta abrir Pra cá não Vai ser pra cá, galera Vou ter que meio que refazer o caminho Provavelmente Ou a gente pode dar uma olhada pra cá Dá pra atacar aqui? Não, não é aqui que ataca Por que que abre isso aqui? Vamos continuar a exploração, galera Ah, olha aqui, mano A arma tá aqui, pô Eu esquipei ela sem querer, galera Pronto Pronto Temos de novo a A chave Aquela chave nojenta Aquela chave nojenta Não é aqui que abre, né? Não é É lá em cima Vamos lá Já sei onde é Eu tinha me lembrado que tinha um lugar que a gente precisava ir E tinha como abrir Então vai ser aqui em cima É onde um carinha tá morto, né? É, com certeza esse daqui é um dos negócios que sobreviveu Aquele outro tá todo detonado do outro lado Vamos direto, né? Eu me esqueci Eu não sei se é pra cá Certo Espera, é pra cá? É pra cá, é pra cá, é pra cá Eu tinha matado ele, né? Matado ele não, né? Tirado o corpo dele da direção Vai, aí Ok Ah A gente tem que abrir caminho pro lugar que tá cheio de corpos, galera Isso aqui é um ácido que a gente usa pra derreter os corpos, não é? Tem algo ali ou é impressão minha? Não, era impressão minha, não tinha nada ali não Isso parece ser uma espécie de ácido Que a gente usa pra derreter os cadáveres que tão ali entupindo o caminho É isso mesmo? Vambora Derretemos Não, derretemos Então esse era o cara que operava a parada dos cadáveres Nossa, mano Tô começando a entender mais ou menos Isso aqui não pode ser coincidência Com certeza é uma coisa pensada, né? No caso É óbvio que é pensado, né? O cara que criou pensou direitinho no jogo, mas É esse aqui, não é? É, o último que eu derreti foi esse Não é esse? Ah, é, é Vambora, vambora É, 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 é Deve ter alguma coisa pra pegar aqui em cima Ok, já vamos bloquear aqui a chave Se essa gameplay ficar mais longa Do que as outras É porque Eu tô explorando bastante, galera E eu gosto desse jogo Tá, o último para aqui embaixo É, 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 é Vamos ver Consegui Consegui, mano Ele parava bem ali do lado Não dava pra enxergar Aê, todas as peças estão aqui da chave Caramba, que bizarro Ah, agora pra qual direção eu vou, né? Deve ser aquela ali Que é a primeira, né? Nossa, que esquisito, cara Tô preso Quase que eu agarrei aqui É aqui mesmo A gente desce agora, galera Aí O que é isso? O que é que muda aqui? Mais um puzzle, cara Não vou mexer aqui, não Tem alguma trava de segurança aqui Vamos ver Ah, é como uma chave mesmo Peraí O último vem aqui O primeiro vem aqui Não, peraí Volta Não, peraí Tem alguma coisa errada aqui O primeiro vem aqui Putz Tá muito estranho isso aqui, galera Peraí Aí Alinhamos todos aqui Ah, olha só Eu tenho que fazer De alguma maneira O último chegar ali Caramba, mano Como que eu vou fazer isso? Como que eu travo eles? Será que eles vão travar? Deixa eu sair rapidão Tem que eu mexer em alguma coisa? Não, não tem que eu mexer em nenhum Não tem que eu mexer em nenhum, galera Vamos lá voltar pro puzzle de novo Vambora, vambora, vambora Tá Tá, esse aqui vem pra cá Não, não, não Peraí O primeiro não Eu tenho que ir o mais longe possível O que que tá travando isso aqui? Aê Peraí Foi ou não foi, galera? Falta um, cara Peraí Um, dois, três Ué, o que que tá faltando? Ah, tem um lá em cima preso, cara Tem um preso Não pode ter mais de um Aê Aê Consegui Nossa, o que que soltou aqui, galera? Que isso, cara? O que que a gente soltou? É um, é um casulo com uma pessoa dentro O único sobrevivente, talvez Nossa, galera Ele tá nascendo, galera Tá nascendo Que? Morreu Morreu Ele morreu Ele morreu, cara Não sobreviveu Eu Ah, cara Bom, galera Eu vou encerrar por aqui, mano Já bateu o tempo já Senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro jogando esse jogo Caramba, mano Que isso, cara? Coitado, mano Então era só pra eu tirar isso aqui Isso aqui vai ser a chave que eu vou usar lá em cima, né? Onde tá faltando Bom, obrigado por terem assistido Esse foi Scorn Jogo bom, hein, galera Atmosfera nojentinha E é isso Limpe seus quartos, beleza? Falou, tchau Tchau Tchau